Tudo bem dele? Tudo bem do Pai, Deus se fez presente na semente, a germa e a mal. E como suportar, nada vem de nossas obras. Mão em nossas mãos, enfim, o que perdemos, tudo é graça. Junta a mesa, todos são iguais, agora que nos deu, o amor nos satisfaz. Só te grita em um só lugar, o corpo que doeu, o sangue que desceu, permite que ele dá. Tudo bem dele, tudo. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo bem do Pai, Deus se fez presente na semente, a germa e a mal. Tudo bem do Pai, Deus se fez presente na semente, a germa e a mal. E como suportar, nada vem de nossas obras. O Pai, Deus se fez presente na semente, a germa e a mal. O pão em nossas mãos, o vinho que perdemos, tudo é graça. Junto à mesa, todos são iguais Amor em que nos deu, amor nos satisfaz Pode ficar em um só lugar O corpo que morreu, o sangue que bebeu Presente que Ele dá Junto à mesa, todos são iguais Amor em que nos deu, amor nos satisfaz Em sua vida e em sua morte Pode ficar em um só lugar O corpo que morreu, o sangue que bebeu Junto à mesa, todos são iguais Amor em que nos deu, amor nos satisfaz Norte e vida em um só lugar O corpo que morreu, o sangue que bebeu Presente que Ele dá Amor em que nos deu, amor nos satisfaz 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 Amor em que nos satisfaz Amor em que nos donuts